Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da opinião do Paulo Guedes sobre o Haddad até este momento. O pessoal aqui da Veja conseguiu a opinião do Paulo Guedes, não oficialmente, parece que foram amigos que tiveram acesso, que disseram que ele comentou e coisa e tal, mas tem a opinião. O que o Paulo Guedes está achando do Fernando Haddad? Vamos entender isso aqui porque é curioso, e adianto para vocês, não está gostando não, é lógico. Essa notícia foi sugerida por Peter e Flávio Dino dentro de uma UNO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal aqui da Veja conseguiu, de alguma forma, eles não falam como, ele diz aqui, embora tenha adotado um discurso de responsabilidade fiscal na economia, até aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não conseguiu cair nas graças do seu predecessor, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Longe disso, dono de grandes poderes no governo Jair Bolsonaro, Guedes tem evitado dar pitacos sobre o mandato do seu sucessor, mas confidenciou amigos que o arcabouço fiscal é uma bomba e que a conta não... Ah, porra, precisava o Paulo Guedes falar. Eu falei isso aqui, caramba, que esse troço não fecha, não tem lógica nenhuma, esse arcabouço fiscal que é uma idiotice completa e pior, né? Para piorar a situação, não tem nenhuma punição para o governo se respeitar ou desrespeitar. Ou seja, é um vazio cheio de nada dentro, não tem nada ali dentro. O cara quer acabar com qualquer responsabilidade fiscal, quer acabar com o controle fiscal brasileiro, voltar ao que era antes, está mais do que claro isso. Essa é a proposta do Haddad, né? Enfim, segundo o Guedes, segundo o que está dizendo o pessoal aqui, então lembrando, isso aqui não é o Guedes falando oficialmente, tá? É um cara da Veja que disse que teve acesso a amigos íntimos do Guedes, que ele teria confidenciado isso intimamente, que publicamente ele não vai se manifestar porque não quer ficar criticando o sucessor e coisa e tal, naquela coisa de... O Paulo Guedes é um gentleman, é um cara, é um cavaleiro, coisa e tal. Não devia não, devia meter o pau no Haddad. Mas enfim, o Guedes também tem criticado as medidas tributárias. É, de fato, a gente tem falado também sobre a reforma tributária do Lula, que é um absurdo, que vai explodir os impostos para um monte de gente, mas é aquele negócio, o Lula precisa disso para poder bancar o gasto que ele quer. É a única maneira que ele tem de bancar o gasto absurdo que ele quer, é uma reforma tributária que tribute até as cuecas na gaveta da população, né? E é nesse caminho que o cara está indo, né? A gente já falou aqui da reforma tributária, que imposto sobre serviço vai aumentar 120%, que imposto sobre alimento vai aumentar pra caramba, um monte de imposto vai aumentar pra caramba. É aquele negócio, o governo precisa comer, meu amigo. Alguém tem que alimentar essas boquinhas todas do PT que estão chegando nervosas para mamar nas tetas do governo. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar, meu amigo. Vai vir de você, pagando mais imposto, né? E o Paulo Guedes fala muito corretamente aqui que essa não é a melhor forma de ver a coisa, né? Agora, outro ponto que ele fala aqui também que essa reforma tributária começou no mandato dele, mas que não passou no Congresso, não teve apoio no Congresso. Se não teve apoio no Congresso na época do Paulo Guedes, é aquilo que eu falo pra vocês. Eu acho pouco provável que a reforma tributária agora tenha apoio do Congresso. Muito pouco provável. Será que vai ter? Não sei. Vamos ver, né? É aquilo que eu falo pra vocês. Tem que tomar cuidado, por quê? Não é só o Lula que quer gastar dinheiro pra caramba, que quer gastar o seu dinheiro pra caramba. Os deputados também estão loucos pra gastar o seu dinheiro. Estão querendo muito roubar o seu dinheiro à vontade aí. Então você pode ter certeza que existe a chance, tá? Existe a chance de passar, infelizmente, essa reforma tributária. Eu torço pra não passar. Ah, mas Peter, você não acha que os impostos no Brasil são absurdamente caros e complexos e complicados? Sim, são absurdamente caros, complexos, complicados e não vai melhorar. Nunca, nenhuma reforma tributária melhora. Todas pioram a situação. Então deixa quieto. Deixa do jeito que tá. É impossível passar uma reforma tributária por aquele fenômeno que eu já expliquei pra vocês. Mas qualquer reforma tributária que simplifique o tributo, alguém vai sair perdendo. Alguém vai receber menos do que recebia antes. Outra pessoa vai receber mais do que recebia antes. Quando eu digo pessoa, eu digo, sei lá, o município X vai receber menos, o estado Y vai ganhar mais. O cara que vai ganhar mais com essa reforma, ele não vai reclamar. Ele tá tranquilo. Beleza, né? Achei linda a reforma, vou ganhar mais, fico quieto. Mas o município que tá perdendo agora, vai falar, não, não pode, tem que botar um penduricário aí, tem que botar alguma coisa pra não perder dinheiro. Ou seja, resultado dessa história. A reforma vai acabar ficando complexa pra caramba e vai acabar ficando mais, vai aumentar a carga tributária. Por quê? Onde ganhou a mais, ninguém reclama. Mas onde perdeu, o pessoal reclama. E além disso, é aquele outro aspecto também, né? Tem os grandes grupos de poder. Tem as empresas automobilísticas, tem o pessoal do transporte público, tem o pessoal de não sei o que lá, da saúde. Esses grandes grupos, vai todo mundo juntar lobista lá em Brasília. Não, esse imposto desse jeito vai prejudicar as montadoras, não pode. Não sei o que lá, o pessoal, não, isso aí vai prejudicar o transporte público, não pode, tem que mexer aí. E sabe quem é que não vai ter ninguém lá pra representar, né? Pois é, exatamente. Você, eu, a gente não vai ter ninguém lá pra ficar falando, caralho, isso ferra com a porcaria do cidadão brasileiro que tá pagando os tubos de imposto. Então, deixa quieto. Toda reforma tributária só serve pra aumentar imposto. Ah, tá ruim agora? Tá ruim. Deixa. Deixa, porque a única perspectiva é piorar mais ainda esse tipo de coisa, né? Enfim, ele fala aqui que o Haddad tá tentando um caminho do meio e coisa e tal pra tentar a entrevista do arcabouço fiscal e sei lá o quê, sei lá o quê. É, o Paulo Guedes tá certo. Quem dera. A gente foi feliz durante muito tempo tendo o Paulo Guedes como ministro da Economia. E o pior é isso, né? Eles falam aqui que o próprio PT tá chutando o Paulo Guedes. Mesmo o pouco que o Paulo Guedes tá querendo fazer de responsabilidade fiscal, tá sendo chutada pelo PT. Ao contrário do Bolsonaro, que deu de fato o controle da economia pro Paulo Guedes, o Paulo Guedes fez o que quis, ou qualquer dúvida que tinha era o Paulo Guedes que tomava a decisão. Agora a gente tem essa situação que no final das contas quem manda é quem? É o Lula, né? E o Lula vai querer fazer as coisas mais malucas do mundo. Já não tem compromisso com nada, já tá fudido, já tá lelé da cuca, já. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.